Manteio o que vai gerar Segue no cabaço pra comentar Se você apelhar o que esse amigo Eu quero um cantar no samba pra você dançar Se você me provocar, é assim Segue no cabaço pra comentar E pra você ficar O que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai Fazer o meu cabaço pra chorar Fazer o meu cabaço pra chorar O que vai, o que vai, o que vai chorar E a galera não passou Essa boena fugir E o bem com o mar A sua vez é meio E da puta, meu irmão Ale, meu cabanço pra chorar O que vai, o que vai, o que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai O que vai, o que vai, o que vai Se você apelhar o que este amigo Eu vou me provocar o que não vai O que vai, o que vai, o que vai Música 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 Música